Mãe, eu vou tomar iogurte com os Trapalhões, tá? Trapalhões. Os Trapalhões! Olha só o que a Danone criou pra vocês. O iogurte dos Trapalhões. Ufa! Iogurte dos Trapalhões. Só podia ser Danone. Delícia! Cadê os Trapalhões? Daqui, meu irmão. Chegou o iogurte dos Trapalhões. Só podia ser Danone. Iogurte é saúde. Iogurte é Danone.